Fala meus amigos do canal do YouTube, Marupeira Selvagem na área. Bom gente, hoje eu vou tentar fazer uns abates aqui ó, naquele pau ali ó, das pombas verdadeiras. Começou aí a colheita da soja aí ó, a soja tá seca aí ó, os maquinários estão acolhendo. Vou puxar o zoom aqui, ver se dá pra ver. Estão acolhendo, e aí as pombas começaram a chegar e sentar aqui nos pés de árvore aqui. Então vamos ver o que eu consigo fazer hoje. Então vamos lá. Falou, um abraço pra todos vocês. Ficam todos na paz aí. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.